E a turma da Assembleia Legislativa, que anda toda empolgada com sangue nos olhos e com a faca entre os dentes por causa da CPI das cartas marcadas, agora vai ter 15 dias para tentar explicar ao Tribunal de Justiça a escandalosa verba indenizatória de R$ 65 mil por mês. Uma ação judicial da OAB definiu o absurdo como ilegal e imoral. E agora até o Ministério Público assinou embaixo, dizendo que é um exagero a fortuna que os parlamentares recebem sem prestar contas de um único centavo. Além disso, estariam estourando ainda em 32% o limite da lei de responsabilidade fiscal. Isso lá na Assembleia. E se demitiram tanta gente, o que se pergunta é por que continuam gastando tanto assim. É que lá o dinheiro nunca foi problema. Mas a fome dessa turma parece ser insaciável. Estão tentando criar até intriga com os ocupantes dos dois principais gabinetes do Palácio Paiaguás. Os primos Pedro e Paulo Taques, por causa das famosas emendas parlamentares. E essa conta dá quase R$ 100 milhões, porque cada um dos 24 deputados teria direito a uma emenda de R$ 4 milhões. Onde, num joguinho combinado, sua excelência indica a obra no seu reduto eleitoral e o prefeito amigo indica a amiga empreiteira. Como a vida inteira não foram fiscalizados, agora querem enquadrar também os promotores que investigam a grande farra que existia no poder legislativo. No caso da CPI das cartas de crédito, a estratégia do Ministério Público talvez tenha até que ser revista. Ao invés do silêncio, já que dizem não ter culpa no cartório, deveriam partir para o enfrentamento e deixar claro para a opinião pública que não vão ceder a nenhum tipo de chantagem. Afinal, quem cala consente.